E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, eu sou o Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Se você já é inscrito, acompanha a gente nas redes sociais e também deixa aqui o seu like, tá bom? Olha só. Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, faleceu vítima de um câncer no peritônio. O produtor musical descobriu a doença em 2020 e desde então vinha lutando contra diversos episódios graves da doença. Em entrevista, Dudu chegou a dizer que sabia que lidaria com o câncer até o fim de sua vida. Há cerca de um mês, o filho de Roberto Carlos oficializou a união com Valesca Braga, com quem já havia vivido há mais de 10 anos. Dudu contou com a presença do pai durante a cerimônia. Roberto Carlos interpretou algumas canções durante o evento restrito apenas para os familiares e poucos amigos. Dudu nasceu com glaucoma e perdeu a visão total aos 23 anos de idade. Anônimos e famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do produtor e deixarem suas homenagens. Ana Maria Braga, que recentemente enfrentou um novo câncer, desabafou sobre a morte precoce de Dudu Braga aos 52 anos de idade. E disse assim, Dudu, sempre foi muito carinhoso comigo, estou muito triste com essa partida. Quero deixar um carinho imenso para o Roberto Carlos e para toda a sua família. Sinto muito que Deus conforte os corações de vocês, escreveu a apresentadora, nitidamente emocionada com a triste notícia. O filho de Roberto Carlos fazia tratamento no Albert Einstein em São Paulo, local onde veio a óbito nessa quarta-feira. Infelizmente, trouxemos aqui essa lamentável notícia. Vou pedir que vocês deixem aí as suas mensagens de condolência em nossos comentários. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.